Dessa vez, o que que tinha acontecido? A gente ia visitar a família da minha esposa, que a minha esposa é paulistana, ela é de São Paulo, então a gente ia de carro para visitar a família dela e eu calculei mais ou menos assim que eu queria um pouco de sossego ali no santuário de Aparecida, eu falei assim, a gente vai parar de noite lá e vamos ficar lá de noite rezando, porque de noite não tem quase ninguém, tá mais tranquilo, né? Aí eu até brinquei com ela, você, eu e os cachorros vira-latos que ficam lá, tem as vira-latos que dormem lá dentro, né? As vira-latos não me incomodam em nada, eu gosto muito de cachorro e assim nós fomos, paramos lá e o curioso é que na hora que eu entrei tinha uma luz bonita ali dentro, né? Mas eu sempre vejo essas luzes, não me chamou atenção, os cachorrinhos estavam dormindo e a gente se sentou virado para ela, para a imagem dela, aquela imagem que fica naquele painel dourado lá. Quando eu comecei a rezar, daí apareceu uma criatura do meu lado trajando uma túnica violeta, muito brilhosa assim, eu olhei, tomei um susto e falei assim, opa, esse aqui eu não conheço. Aí ela falou o que que é? Eu falei, olha, tem um anjo aqui do meu lado e eu não conheço. Aí ela pergunta quem é, eu virei e falei assim, quem é você? Aí ele se apresentou, deu o nome e falou assim, eu sou o anjo da guarda do menino que está no ventre dela. Aí eu falei, caramba, você está grávida. Aí ela falou, não, eu falei, tá, tá grávida, de um menino. Ela falou, como é que você pode saber? Eu falei, ele que disse. Ele falou que ele é um anjo da guarda do menino. Ela falou, não, mas como assim? Falei, é. Aí parei para pensar, falei, pô, vamos lá, vou perguntar para minha irmã, minha irmã é médica, se esses testes de farmácia funcionam alguma coisa, a gente tem que ver isso aí. Aí saiu me correndo, fomos lá, atrás do teste de farmácia. Aí minha irmã falou, não, não, é muito preciso, pode ir lá e tal, fomos lá, teste de farmácia. E aí estava lá confirmando. Aí ela falou assim, como é que pode? Falei, eu não sei, ele apareceu. Aí o que que a gente faz agora? Falei, bom, agora a gente fica quieto, vamos esperar para a gente pensar o que a gente faz, né, para contar para todo mundo e tal. E aí teve outra coisa com relação à gravidez dela, foi muito curiosa, porque aí já tinha toda a tecnologia desses exames que tem que ser feitos, né, para o bebê e tal. E no primeiro exame desses que daria para ver o sexo da criança, a médica que estava fazendo o exame virou e falou assim, ih, pai, acho que é menina. Eu falei, a senhora está redondamente enganada. Ela falou, não, porque tem os traços que a senhora está enganada, é menino. E ela na máquina me olhou feio, né, minha esposa, como que ia ser falta de educação, ficar quieto, né. E eu falei, aí fiquei quieto, falei, não. Aí quando eu ia sair, eu falei assim, doutora, quando a gente voltar, a senhora vai ver que é menina, a senhora vai ver que eu é que tinha razão e não a sua máquina. E saí, foi embora. Aí ela falou, mas como é que você pode ter certeza? Já estava bom que ela estava grávida? Vai que o anjo não falou que era menino ou você entendeu errado? Eu falei, não, eu entendi errado não, era menino. Tá bom, foi assim. Quando voltou no outro, que ela botou, ela falou, ué, é menino. Aí eu falei, eu devia ter apostado com a senhora. Eu devia ter apostado com a senhora. E era menino e nasceu. E aí no nascimento dele teve outro fato extraordinário também, que é o seguinte, eu tenho meu diretor espiritual, que é o Frei Juan Antônio, que é um sacerdote agostiniano recoleto, espanhol, e que, assim, é nosso amigo, há muitos e muitos anos, meu e da minha esposa. E a gente queria homenageá-lo. Vamos botar o nome da criança de João Antônio, em português, o nome dele em espanhol para o português, João Antônio. Tá bom, vou avisar ele, vai ficar feliz. Aí ligo para ele e tal, aí, Frei, vamos te homenagear, o menino vai ser João Antônio. Que bonito! Então tem que nascer no mesmo dia que eu nasci. Eu falei, o quê? Não, não vai dar, está previsto para setembro, filho. Não, vai ter que nascer no mesmo dia que eu nasci. Ah, por quê? Porque eu quero. Olha só isso, tio. Rapaz, é inacreditável o negócio. Aí eu estava dando aula à noite, eu estava dando aula, e aí começa, isso assim, no dia 18 de agosto, o Frei nasceu no dia 19 de agosto. Era dia 18 de agosto à noite, eu estava dando aula, e aí começa a tocar na mesa o meu celular, ali vibrando, né, de mensagem dele. Um monte de mensagem dele, eu falei, peraí, gente, eu achei que tinha acontecido alguma coisa errada. Aí a mensagem dele era assim, hoje você terá uma surpresa, se prepara. Quer dizer, eu olhei e ri, né, ele está louco, não vai dar certo, está tudo certo, ela fez exames, está tudo tranquilo. Nem mala a gente tinha preparado, nem quarto, nem nada, porque faltava ainda um mês ainda para ele nascer. E aí eu falei, ah, isso é bobagem do Frei. E continuei dando aula. Chegou em casa, me lembro até bem, ela estava deitada lá, bem grávida já, né, e a gente, no nosso quarto, numa cestinha, a gente tinha um pudulzinho pequenininho, que até morreu recentemente, bem velhinho, ele é bem velhinho, e ele era muito inteligente, ele dormia do nosso lado, no chão, na cestinha. E ele está tranquilo lá, dormindo, eu estou vendo futebol, e ela está deitada do meu lado, e eu vendo o jogo. Acabou o jogo, liguei a televisão, ela já estava mais para dormir, eu falei, ah, vou dormir. E vi que estava tudo bem e tal, fiz a minha oração, fui dormir. Daqui a pouco, rapaz, o cachorrinho começa. Au, au, au. E ele não era de fazer essas coisas, era muito educado. E au, aí levanta e olha para ele e fala, cala a boca, rapaz, o que foi? Tá maluco? Vai deitar. E ele não ia. Vai deitar. Ele sempre foi muito obediente, falei, tem alguma coisa errada aqui em casa. Aí já achei que era algum tipo de ataque espiritual, alguma coisa, porque ele via essas coisas também, e avisava. Aí ele dá a volta, fica assim, em pé, né, em frente à minha esposa e começa a latir. E começa a latir. Eu falei, rapaz, está tarde da noite, está maluco? Aí ela virou e falou, o que ele quer? Quando ela fez o que ele quer, a bolsa estourou. Aí eu fiquei perdida, ela falou assim, a bolsa estourou. Aí ela virou e falou, sabe o que ela falou para mim? O Frei me paga. Porque o Frei ficou ligando para ela esse dia. É amanhã, é amanhã, ficou enchendo o saco dela. Mas a gente achou que era brincadeira dele. Ficou calmo. Ele viu o que a gente viu, ele ficou calmo. Mas eu não. Falei para ele, o que a gente faz agora? E bora para o hospital. É aquela confusão. Eu sei que ele foi nascer nesse dia 19 de agosto. E aí eu perguntei para o Frei. Aí liguei. Aí quatro e meia da manhã, assim, que foi a hora lá, quatro horas da manhã. Ligo para ele também. Eu falei, vou ligar, vou acordá-lo. Porque ele também acordava cedo. Aí ele virou e... Antes de eu falar, eu falei, alô. Ele fez assim, já nasceu? Aí eu falei, como é que você sabia? Ele falou, eu tinha certeza. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque em Fátima, Nossa Senhora apareceu no dia 19 de agosto, aquele milagre do sol e tal. Aí eu falei, não acredito. E você fazia a questão? Ele falou, eu disse para você que eu fazia a questão. Você não me homenageou? Fazia a questão. Tá aí. E nasceu o João Antônio. E quase nasceu na mesma hora que ele. Eu falei, aí já é demais, né? Aí já é muito.